Olá, boa tarde por ver nossos vídeos, tá? Vamos falar hoje de nossa carga aqui, ela tem na versão aqui, essa modelo aqui, na versão de 100 watts e 150 watts, essa aqui é de 100 watts, com a saída atenuada fixa em 30 dB, nós temos também com saída com atenuação maior que 30 dB, mas essa é fixa e ela apela desde 0 Hz até 2.7 GHz, tá bom? Como é um bloco de alumínio bem robusto, ela tem na versão conector N, versão conector UHF fêmea e N macho, o mais comum é o N fêmea. Todos os parafusos aqui, amostras, são de aço inox, tá? Pra dourar mesmo, o material que é de aço é niquelado e o conector é de latão niquelado, a mesma coisa pra esse daqui. Então ela vai um conector N de entrada e um BNC de saída de amostra de sinal. É um produto de alta qualidade, somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado, gerando alta tecnologia aqui no Brasil, com recursos próprios e movimentando a economia. O que nós vamos falar mais aqui? Temos também outra versão aqui, se não me enxergar, né? Essa aqui é na versão, aqui é de 150 watts. E olha os parâmetros dela aqui, ela tem return loss menor que 20 dB, tá bom? E independente assim da variação de frequência, ela mantém fixo lá os 30 dB, mais ou menos 0,5 dB. E na sequência desse vídeo, a gente vai postar um outro vídeo com os detalhes técnicos, lá o manual técnico da nossa carga de RF, tá bom? E temos outros modelos também de até 500 watts, 250 watts, mas sem atenuação fixa, né? Então a versão fixa só na versão de 100 watts e 150 watts. E temos outros modelos de dissipador também, e o mais comum que nós vendemos aqui é o de 100 watts, compacto, né? E a versão, deixa eu ver se eu tenho outro aqui, ó, tem um aqui, ó, e uma versão de 500 watts. Temos a versão também para teste de bancada aqui rápido, ó, para rádios PX, rádios PY, ela suporta também de 100 watts, 150 watts, 350 watts. Só que o detalhe dela é a dissipação. Então é para curtos períodos de tempo aqui que ela suporta essas potências aqui, ó, porque não pode superar lá os 150 graus, tá? E também eu estou vendo a versão aqui, ó, N, N macho e UHF fêmea. Versão compacta aqui, ó, dois parafusos de ácido inox também, feito para durar. E é isso, gente. Mais para frente aqui vai ter as especificações técnicas dessa carga aqui. Muito obrigado por perder um pouco do seu tempo aí vendo nossos vídeos. Um abraço e muito obrigado. Valeu aí. E não esquece de se inscrever no canal, hein, e deixar seus comentários aqui. E o vídeo, mais para frente vai ter outro vídeo emendado com esse aqui, com as especificações técnicas. Hoje eu estou engasgando com especificações técnicas. E aqui os nossos contatos aqui. Muito obrigado, um abraço e valeu aí. Até a próxima aí. Olá pessoal, dando sequência no vídeo aqui, essa é a nossa carga com as versões para este modelo aqui, ó, 50 ohms de impedância, né, temos de 50 watts, 80 watts, na verdade esses 60 aqui, esses 50 é 60 watts, 80, 100 e 150 watts. Ela responde até 2,7 gigahertz. É uma carga de alta precisão. Aqui as frequências, né, que ela opera, né, e ela vai até 2 por 1,7, mantendo as características, né, e sem degradação. E com um pouquinho de degradação aqui, ela vai até 3 giga, conforme a gente vai ver no mapa aqui, tá, e a potência máxima até 150 watts. Aí o return loss aqui, ó, menor que 20, né, dB, com 2,7 giga. Temperatura de operação, ó, de menos 55 graus até 200 graus. Esse aqui é o de pico, tá, não pode permanecer nessa escala aqui, mas tá derreter a carga lá. Pelo menos as soldas internas. Aí a potência, né, ó, nós temos aqui de 50, 80, 100, 150 watts. Temperatura de operação e pico, né. Aqui é a característica do alumínio, alumínio alundizado, né, preto e as partes metálicas ou é aço niquelado ou é latão niquelado. Nós mandamos de fábrica aqui conector N ou UHF, fêmea. Agora se desejar, mandamos com N macho também, tá, sobre encomenda, mas o padrão é N fêmea. Aqui é a largura, né, altura e profundidade, 150, 73 de altura e 100 de profundidade para até 80 watts. E de 100 a 150, ela vai de 150 milímetros de profundidade. E de 500 watts, 180 milímetros. Só que era de 500 watts, não tem atenuação. É uma saída atenuada maior que 30 dB. E aqui é os dados técnicos da carga nossa aqui, ó. Então aqui, ó, a curva do return loss, né, ó. A gente pode ver aqui que até 2.7 giga... Cadê o bichano aqui, ó? Aqui até 2.7 giga vai dar aqui, ó. Abaixo de 25 dB. E até 3 giga ela chega aqui, ó, a 20 dB. Já é boa também. Mas aqui ela se torna melhor ainda, no return loss, hein. Pra quem quer precisão. E aqui é a curva de atenuação em função da frequência, ó. Ela atenua em média aqui, ó. 29 dB e meio aqui. 500 Mb, 1 Mb aqui, ó. Eu acho que é esse cara que tem giga, tem mega aqui. Só aqui em giga. Ela tem 500 Mb aqui, ó. Ela tem 27. 29.5 dB. 29.5 dB. 20 dB, ó. 29.8 dB. 29.8 dB. Aí, 25 dB, ó. 30 dB. 30 dB. Aqui também. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Oh, you know, I've been it under the sea, under the sea, We're on you now, another dream, There's one on you, three, two, three, I'm fading. E aqui é o nosso canal do Youtube, nosso canal Kinar. E aqui é o nosso canal do Youtube, nosso canal Kinar. E aqui é o nosso canal Kinar. E aqui é o nosso canal Kinar. E aí 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 E aí